A reunião ordinária da tarde desta quinta-feira, dia 20 de dezembro, quem coordena os trabalhos é o deputado Lafayette de Andrada. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Ata da dona Gésima Reunião Ordinária da Quarta Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 19 de dezembro de 2018. A presidência do deputado Adalclever Lopes, às 14h04, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário, a DOC procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Braulio Brás, primeiro secretário da DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 5.519, barra 2018, e o requerimento 12.033, barra 2018. Proferem discursos dos deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários, 3.348, 3.349, barra 2018. Nesse passo, a presidência verifica de plano a existência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a solene de amanhã, dia 20, logo após a apreciação do projeto de lei 5.406, barra 2018, nos termos do edital de convocação e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Lida a ata, seu presidente. Em discussão a ata. Para discutir. Para discutir. Deputado André Quintão, logo depois, deputado Sargento Rodrigues, em seguida, deputado Carlos Pimenta. Presidente Adalclever Lopes, deputados, deputadas, público presente nas galerias, telespectadores, eu vou aproveitar esse tempo da discussão da ata para manifestar aqui a posição do Partido dos Trabalhadores em relação aos lamentáveis episódios ocorridos ontem na diplomação. E aqui queria fazê-lo de maneira muito tranquila, serena, e verdadeira. Quem esteve lá, e muitos estavam, acompanharam o início de uma diplomação respeitosa, todos os presentes estavam, todos os presentes, estavam seguindo as regras do bom convívio, da democracia, a própria bancada de esquerda, que tinha lá seus deputados, e também tinham seus convidados, 15%, 20% do público, mesmo discordando, aplaudiu o governador eleito, porque ele foi eleito e tem legitimidade, e merece o nosso respeito, independente de termos perdido a eleição. aplaudimos, todos, sem nenhum tipo de apulpo, os senadores democraticamente eleitos, Carlos Viana, Rodrigo Pacheco, ouvimos o discurso do governador, inclusive um discurso duro contra o atual governo, mas absolutamente tranquilo, sem nenhum tipo de apulpo, por parte de ninguém. Quando se iniciou a diplomação dos deputados e deputadas, a deputada Áurea Carolina, ao se dirigir para o recebimento do seu diploma, foi objeto de vaias, quebrando absolutamente o decoro e o clima de paz e respeito naquele momento. Queria registrar isso aqui. Ali se iniciou um processo de descontrole, de reações indevidas. A nossa deputada eleita, Beatriz Serqueira, que portava uma placa pequena, Lula livre, estava sentada, ouvindo respeitosamente todos. E aqui, senhor presidente, a bancada do PT está entrando com o requerimento, a representação ao TRE, para que ele investigue o que aconteceu. Por que uma servidora, não sei se terceirizada ou efetiva do TRE, começou um diálogo com a deputada eleita e depois, talvez motivada por uma sugestão de um outro deputado eleito, e os vídeos estão anexados nessa representação, inclusive com leitura labial, ela chega e arranca a placa da mão da deputada. Imaginem, senhores deputados e deputadas, a que ponto nós estamos chegando? A que ponto estamos chegando? Isso não é uma questão de um partido. Essa é uma questão da instituição, da representação. A deputada, o deputado Rogério Corrêa, fizeram gestões à mesa, e naquele momento, como forma de protesto, nosso primeiro secretário, deputado Rogério, levanta a placa, democraticamente, sem ofender ninguém, e vem um outro deputado e parte para cima, para arrancar, para tomar, e é evidente que aquilo gerou o tumulto. Então, deputado Rogério Corrêa, V. Exª tem a nossa solidariedade, que iniciou esse processo lamentável, foram aqueles que não respeitaram uma deputada jovem, negra, Áurea Carolina, aí que começou, de uma servidora que não respeitou a deputada Beatriz e arrancou uma placa que ela portava, isso que gerou toda a confusão. Então, nós vamos entrar com essa representação, para que apure o que ocorreu, e talvez depois o deputado Rogério Corrêa vai falar na sequência o que ainda está acontecendo, que é mais grave ainda. Nós, e eu termino, presidente, porque esse assunto é grave, esse não é um assunto partidário, nós temos que ter convivência e respeito recíproco, faz parte da democracia, faz parte da democracia, nós não podemos nos intimidar ou partir para o confronto até físico. Então, deputado Rogério, em nome da bancada, nós estamos, para você, para a deputada Beatriz, deputada Áurea Carolina, nós entramos com essa solicitação, respeitosa, mas para que se apure o que ocorreu, porque um fato como aquele de tomar um objeto, uma placa, seja ela qual for, de uma deputada eleita com mais de 90 mil votos, é disso que se trata, nós esperamos que isso não ocorra mais. Muito obrigado. Discutir, presidente. Para discutir a ata, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, na mesma linha do deputado que me antecedeu, eu queria aqui trazer ao conhecimento de Vossa Excelência, enquanto presidente desse poder, dos demais colegas deputados, que a história não é bem assim contada aqui pelo deputado André Quintal. Primeiro que você não esfrega a cara de Lula livre, ou melhor, você não esfrega na cara de desembargadores e juízes, porque ali não é lugar. Ali era uma solenidade formal do Tribunal Regional Eleitoral. E, infelizmente, nós tivemos um integrante da nossa casa que pega uma placa e chega na cara dos juízes e embargadores e provocaram. Olha, se eu sou presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu chamava a força policial e retirava o deputado imediatamente da sessão, porque lá não é a Assembleia, lá não é um ato público na manhã da rua, lá não é. Agora, qual que é o intuito de eu pegar uma placa aqui, presidente, e ir até a mesa e colocar na sua frente aos membros da mesa? É um gesto de provocação, é um gesto de desrespeito, e quem presidia aquela sessão era o Tribunal Regional Eleitoral. Não era o Congresso, não era a Câmara, o Senado e muito menos a Assembleia Legislativa. O que nós estávamos fazendo ali era apenas recebendo o diploma. Olha, quem disse que deputada tinha que levar a placa ali de Lula livre? Lula tem que mofar na cadeia. Quem disse? Se, 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 presidente, se, presidente, se é livre manifestação do pensamento, é, mas mesmo nas cláusulas pétreas tem que obedecer determinadas regras. E a regra, naquele momento, já havia sido recomendada. E tem gente aqui tentando inverter a situação. Ah, deputada de mais de 90 mil votos. Saiba o deputado que disse isso aqui, que o cabo Júnior Amaral teve 157 mil votos da mesma forma legítima. Só que não é com dinheiro, dinheiro público que vem de organização criminosa, não. Do cabo Júnior Amaral, não. Então, vamos lá. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Viu, presidente? Olha, quem sofreu a primeira agressão foi o cabo Júnior Amaral. O cabo Júnior Amaral revidou. Ele recebeu a primeira agressão. O fato de você tirar uma plaquinha da mão de um deputado, você não está agredindo ele, não. Isso não é agressão física, não. Então, presidente, já vou avisar a vossa excelência. Se nós queremos conduzir essa sessão aqui, aqui pode pegar. E o que eu mais acho engraçado, senhores deputados, senhoras deputadas, é que a bancada do PT, que se diz defensoras de trabalhadores, tem coragem de levantar a plaquinha de Lula livre, mas nenhum deputado do PT, que se diz defensor de trabalhador, até hoje ocupou aquela tribuna para cobrar do Fernando Pimentel o pagamento desse terceiro. Cadê os bravos deputados do PT? Cadê? Pimentel, caloteiro. cadê os bravos deputados do PT? Então, não venha aqui querer inverter a ordem. A ordem da solenidade, quem presidia era o Tribunal Regional Eleitoral. E, infelizmente, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Pedro Bernardes, foi muito complacente. não tinha que levantar a placa nenhuma. Levanta aqui, aqui podemos, aqui eu vou levantar, Lula tem que mofar na cadeia. Bandido da espécie de Lula tem que mofar na cadeia, seu presidente. É isso que eu tenho que merecer. Lá naquela solenidade, não era lugar de placa, não. Lá não era lugar de placa. Então, quem iniciou o rompimento da ordem naquela solenidade, foram os senhores deputados e deputadas que levantaram a plaquinha. e aí não queria nenhuma reação de ninguém. Todo mundo tem que ficar assistindo aquela prezepada, aquela palhaçada deles o tempo todo e ajuda aí. Não é todo mundo que tem sangue de barata, não. Cabo Júnior não tem, eu não tenho e outros colegas deputados aqui pensam igual a mim. Quem rompeu a ordem dos trabalhos é quem estava levantando plaquinha. Mas, infelizmente, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral foi complacente. E nós também, presidente, nós também vamos propor aqui uma representação que um deputado federal, esse sim foi agredido. E todo mundo que viu os vídeos foi agredido. É bom que nós vamos encaminhar já para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Congresso. E vamos pedir também ao Poder Judiciário que tome providências. Porque o Cabo Júnior Amaral foi agredido e todo mundo viu. Agora, agredito por quê? Porque falou, ô cidadão, isso não é lugar de levantar a plaquinha, não. Você não viu falar que o presidente do tribunal já recomendou que aqui não é lugar de plaquinha? Se eu soubesse, eu tinha mandado fazer uma faixa de todo tamanho, é Lula na cadeia e ia levar. Mas por quê? Porque lá não era o lugar. Aqui, a placa do deputado Rogério Correia ficou aqui meses, aqui, ó, naquele mesmo lado ali, ó, Lula livre. Ninguém nunca mexeu. Por quê? Porque aqui é outra coisa. Agora, lá no Tribunal Regional Eleitoral, é muito diferente. Então, presidente, antes mesmo, antes mesmo que a gente enverede por outros caminhos aqui, é bom que V. Exª saiba separar e V. Exª, como sempre, foi um deputado sério, honrado e que sempre nos conduziu muito bem, para que a gente aqui também não ganhe. Porque essa mentirada aqui, essa conversa para boi dormir, né, tem que respeitar. Se Beatriz Sequeira, se Rogério Correia tem legitimidade, Cabo Júnior Amaral também tem da mesma forma e de forma democrática e legítima. Agora, na diplomação, sob a coordenação, sob a vigência do Tribunal Regional Eleitoral, não é lugar de plaquinha livre, não. Ah, eu estava fazendo liberdade de expressão, mas tinha uma regra, e a regra tinha que ser obedecida por todos nós. Por que que todo mundo obedeceu? Mas lá não pode? O PT não pode? Cadê os bravos deputados do PT para cobrar o pagamento do DSTC do Pimentel? Todos calados, todos, nenhum, nenhum compõe essa tribuna até hoje, que é o bandido do Pimentel, continua arrebentando com os servidores públicos, com os prefeitos e com a população. artigo 64. Pela ordem, presidente. A presidência informa que está esgotado o prazo destinado à leitura da ato, doa por aprovada, sem redificações, nos termos dos artigos 20 e 24 do Regimento Interno. Informar... Pela ordem, presidente. A presidência vai dar pela ordem a todos aqueles deputados que se escreveram, pedindo a gentileza aos deputados. Houve um fato ontem que todo mundo sabe, mas essa reunião hoje está na pauta somente para votar ou não dois projetos. Eu queria pedir a compreensão de todos que a gente, numa outra reunião, pudesse discutir isso e que os tempos serão dados para a matéria destinada. Então, pela ordem, primeiro o deputado André que pediu pela ordem artigo 64, pedido pela ordem. Artigo 64, pela ordem, artigo 64, não houve nenhuma agressão. Vossa Excelência citou a palavra organização criminosa. Artigo 164, para o deputado André Quintão, pela ordem, vem depois o deputado Carlos Pimenta, deputado Gustavo Correia, deputado André Quintão. Senhor presidente, infelizmente, infelizmente, alguns deputados, especificamente o deputado Sargento Rodrigues, que adora adjetivos, deviam usar mais substantivo, deviam usar mais substantivo, adjetivos direcionados a uma deputada eleita com a força do voto, insinuando que foi eleita por organização criminosa. pode gostar mais ou gostar menos do governador. Chama o governador de bandido. Eu acredito que a democracia não comporta esse tipo aqui no plenário de comportamento, chamar colegas de organização criminosa. Chamou, chamou o Sargento Rodrigues. chamou. Tem que assumir o que fala. Tem que assumir. E, presidente, infelizmente, esse período vai recomendar, eu solicito já em nome da bancada do PT, que na próxima legislatura tenha algum mecanismo que não permita ninguém aqui andar armado dentro desse plenário. Faço esse pedido pelo clima que está instalado, por quem vai chegar, por ontem, pelo país que nós estamos vivendo. Nós, do PT, não temos medo de ataque, de violência. Nós somos da paz, mas nós vamos resistir. da democracia. Da democracia. Não adianta discurso militarizado da força, do ódio, do arbítrio. Essa Assembleia, já, por muitos anos, já viveu isso e superou um absurdo, deputado Sargento Rodrigues. Um absurdo. Vossa Excelência tinha que estar aqui é defendendo a democracia, defendendo a liberdade de expressão. Ontem, uma deputada negra, jovem, foi apulpada, foi vaiada. Ali que começou. Essa é a verdade. Nós estávamos lá. Vossa Excelência devia se solidarizar com a deputada Áurea Carolina. Ali que quebrou o espírito solene da diplomação, todos, todos foram aplaudidos. Governador Zé, me repito, foi porque merece, porque ganhou no voto e nós respeitamos a democracia. Rodrigo Pacheco merece, porque ganhou no voto. Carlos Viana merece, porque ganhou no voto. Como todos os deputados e deputadas mereceriam. Ali que começou o clima de intolerância. Não fomos nós. Se alguém acha no direito e se alguém quer fazer algum nível de manifestação, com placa, com gesto, que faça. Ali não pode ter, não pode ter juiz, árbitro da atitude alheia de um deputado ou deputada eleita. E acho, com todo respeito, ao tribunal e por isso que a nossa indagação é respeitosa, é pedindo para averiguar o que aconteceu, mas os vídeos estão aí. Uma placa foi subtraída abruptamente de uma deputada eleita, motivado por um palpite de um outro deputado eleito. Será que a Assembleia não vai reconhecer isso? Será que o clima de beligerância vai impedir que sejamos racionais em nome da democracia? O que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um de nós ali na esquina. Então, eu queria que, de maneira clara, agora, olha, ataques dessa natureza a sindicatos, será que o deputado se referiu ao sindiúte, deputado Rogério, de organização criminosa que elegeu, aliás, elegeu o PT, o PR, o PSB. Então, esse ataque não é só contra o PT, não, porque os votos nossos foram para a coligação. Então, quando V. Ex. fala que as nossas campanhas são financiadas por organização criminosa, está atacando todos os deputados e deputadas da coligação. V. Ex. não tem o direito de fazer isso. V. Ex. não tem o direito de atacar os deputados e deputadas do PT, eleitos ou atuais. Faça crítica política de alto nível, sem adjetivo. Respeite quem merece respeito. Artigo 64, presidente. A presidência vai interromper por dois minutos. A presidência entendeu que não vale o artigo 64. O meia a quatro o senhor não foi citado ofensivamente. A presidência suspende por dois minutos, convoca os líderes até a mesa para entendimento. Vários, vamos acompanhar, então, o andamento das votações. Não é a Assembleia. Ali não era um evento da Assembleia. Era um evento do Tribunal Regional Eleitoral. Então, se o André ou o PT quiser fazer uma representação que faça via partido, né, ou para a Justiça ou para o Tribunal Regional Eleitoral. É meu entendimento. Aqui não é o local para isso. Mas eu queria, presidente, sem querer atrapalhar os andamentos, desde o dia 4 de dezembro, a Universidade do Estado, a Universidade de Montes Claros, a Unimontes, ela está acéfala, venceu o mandato do reitor, doutor João Canella. e deveria ter sido indicado um novo reitor desde o dia 4. Fizemos uma reunião com os professores, com a do Unimontes, e nessa reunião está acontecendo algo inusitado. Jamais aconteceu no mais de meio século da nossa Unimontes. Tem o processo eleitoral, quem venceu o processo eleitoral foi o professor Avilmar, o padre Avilmar, esperando a sua recondução, a sua condução para a reitoria e até o momento nada foi feito. Há um silêncio muito grande e isso tem incomodado os professores, os serventuários e os alunos da nossa Unimontes. Vai começar o ano que vem e o governador Pimentel, pela primeira vez na vida, corre o risco de deixar passar a oportunidade de indicar um novo reitor. Então eu quero fazer esse apelo ao governador para que ele não apagar das luzes, talvez como último ato da sua administração, ele possa conduzir o reitor para tomar conta da nossa Unimontes, Universidade de Montes Claros. Muito obrigado, presidente. Deputado Gustavo Corrêa. Presidente, eu queria inicialmente parabenizar todos aqueles, aquelas parlamentares e parlamentares que foram diplomados na tarde e noite de ontem. E mais do que isso, quero aqui de público, todos os colegas sabem muito bem da postura que tive em três anos e meio, quatro anos aqui, como líder do bloco de oposição. E acho que a sociedade mineira e brasileira hoje, infelizmente, assiste de forma muito triste os acontecimentos que ocorreram na tarde e noite de ontem. Mas, de público, eu me vejo aqui na obrigação de agradecer a você, deputado Rogério Corrêa, que, atendendo a um pedido dos líderes, irá abrir mão de fazer aqui o seu pronunciamento para dizer à sociedade e aos mineiros dos ocorridos da tarde e noite de ontem. Acho, da mesma forma que o deputado Carlos Pimenta aqui colocou, que todos têm aquela legitimidade de reivindicarem e de cobrarem das autoridades competentes à apuração real e verdadeira dos fatos. Mas acho que a sociedade mineira também, da mesma forma, como os elegeu e derrotou outros tantos, a sociedade mineira também espera de todos nós uma postura neste momento, onde a pauta convocada pelo presidente traz matérias de suma importância para o futuro dos mineiros e das mineiras que aqui vivem. Sabemos também que existem alguns projetos que precisam ser votados em redação final, que ainda não foram votados, projetos que serão também importantes para futuras gerações. Então, eu solicito aos colegas aqui presentes que mantenham de alguma forma a tranquilidade para que a gente busque o entendimento, presidente, para fazer exatamente essa pauta, se vamos votar determinado projeto, se não vamos votar. E aí eu peço a cada um de vocês, agradeço mais uma vez ao deputado Rogério Correia, que não vai se utilizar do seu tempo regimental aqui previsto pelo regimento para poder fazer o seu pronunciamento no chamado Pinga Fogo, mas peço a vossa excelência, se for de comum a cor dos líderes, que nós nos reunimos ali agora na sala da presidência por alguns minutos para tentarmos buscar esse consenso e que a gente possa votar esses projetos de redação final e esses projetos que estão aí publicados na pauta. Essa era a questão de ordem que faça a vossa excelência, presidente. A presidência suspeite por dois minutos convoca os líderes para uma reunião no Salão Vermelho, convida os líderes e logo depois nós retomaremos as sessões para... São duas horas e cinquenta e três minutos e foram reabertos os trabalhos aqui no plenário da Assembleia. da fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Gustavo Valadares. Pela ordem, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, presidente, os convidados que estão nas galerias, eu pediria um minuto da atenção das senhoras e dos senhores estivemos agora reunidos ali o colegiado de líderes e depois de muita discussão chegamos à conclusão de que o melhor é retirarmos o projeto do fundo da pauta de votação e adentrarmos a discussão e votação do orçamento do Estado. Eu quero deixar aqui, claro, em nome do nosso bloco de oposição, o meu reconhecimento, as minhas homenagens, a forma como líder do PT e do governo nesta casa, deputado André Quintão, conduziu todo este processo ao longo dos últimos 20 e 30 dias. Foi de uma correção singular, foi correto durante todo o tempo, leal, jogou limpo durante todo o tempo, fez aquilo que podia fazer, que estava ao seu alcance para poder tentar a aprovação deste fundo, por conta da vontade, da disposição, do sentimento da maioria. Chegamos à conclusão de que seria difícil a aprovação, por conta disso, ele, num ato de total despreendimento, conjuntamente com o restante da bancada do Partido dos Trabalhadores, resolveu tirar o projeto do fundo da pauta num acordo de líderes, os demais líderes falarão aqui também, para adentrarmos a votação do orçamento. Fica aqui, André, o meu reconhecimento, jamais esquecerei, e eu tenho certeza que os meus colegas de bloco, jamais esqueceremos esse ato democrático e responsável que V. Exª e o Partido dos Trabalhadores tiveram nesse momento tão importante para o nosso Estado. É o que eu tinha a dizer, presidente. Pela ordem, pela ordem, presidente. Deputado Agostinho Batruz. Minhas palavras, senhor presidente, senhores deputados, também são breves aqui, de, como disse o líder, deputado Gustavo Aladares, de reconhecimento, de, acima de tudo, uma demonstração de maturidade da casa em que foram travados importantes debates, importantes discussões ao longo desse ano e chegamos ao final deste ano, conseguindo cumprir todos os nossos deveres e obrigações nessa casa, mas isso se deve, principalmente, à brilhante atuação do deputado André Quintão como líder do governo, como líder também do Partido dos Trabalhadores. Ficam aqui, não só o nosso reconhecimento, mas a certeza de que, como um vencedor, o deputado André Quintão conduziu esse processo. maior do que uma discussão, maior do que uma intenção, é a grandeza que se tenha ao longo desse debate, ao longo dessa caminhada. O deputado André Quintão a demonstrou em todos os atos desse processo. Portanto, eu também quero trazer aqui, em nome do Bloco Compromisso com Minas Gerais, o agradecimento ao deputado André Quintão, à bancada do PT, no entendimento de que para uma Minas comece no próximo ano com o orçamento, comece com a sua casa em dia, é fundamental que essa casa aprove o orçamento. E esse reconhecimento não é só desse deputado em especial, mas de todos aqueles que complõem o nosso bloco, na certeza de que, deixando o interesse momentâneo tinham a aprovação de um projeto, pensam em Minas Gerais como um todo, pensam na Minas Gerais do futuro e no novo momento para o Estado. Minhas congratulações ao deputado André Quintão, na certeza de que estávamos aqui ao seu lado, de estarmos aqui nesta caminhada, mas que é fundamental para o Estado votar o orçamento. Muito obrigado, presidente. Eu não posso deixar também aqui de citar na pessoa do presidente Adal Clever Lopes, que é o grande responsável por esse acordo. Foi a pessoa que, durante todo esse tempo, serviu como um pano entre os cristais, fazendo com que os entendimentos maiores de Minas Gerais pudessem se sobrepor a entendimentos político-partidários. Então, eu quero dizer, presidente Adal Clever, que nós fizemos esse acordo pelo apelo de vossa excelência, pelo trabalho de vossa excelência, para que o orçamento fosse votado, para que a Assembleia pudesse terminar aqui esse ano legislativo com o orçamento votado. Muito obrigado e tenho certeza que, na pessoa do presidente Adal Clever, que nos inspira com seus atos, com as suas atitudes, com a demonstração de desprendimento que tem, é que foi possível chegarmos a esse momento. Muito obrigado. Pelo outro, presidente. Muito obrigado, deputado Agostinho. Deputado Tadeu Leite. Caro presidente, na mesma linha dos líderes deputado Gustavo Valadares, deputado Agostinho Patrus, eu quero aqui, em nome, como líder da maioria, em nome do bloco Minas Melhor, em nome da bancada do MDB, trazer o nosso posicionamento na mesma forma. Eu acho que essa casa é isso. Nós discutimos, discutimos, miscelâneas de pensamentos, mas, ao final, se converge, obviamente, para o melhor, para o Estado de Minas Gerais, para o melhor, para esta casa também. E foi dessa forma que nós chegamos no entendimento, conversando com o deputado líder André Quintão, líder de governo também, e aqui, da mesma forma, gostaria de parabenizar pelo trabalho que o André trouxe para esta casa, como líder de governo, como líder do bloco também, e por sua sensibilidade neste momento, tão complexo que nós estamos passando, essa sensibilidade que ele demonstra neste momento, não só ele, mas o Partido dos Trabalhadores, a bancada do PT, vai ser fundamental para que a gente comece a dar o tom também da próxima legislatura nesta casa. Então, eu quero, de fato, parabenizar o deputado André Quintão, agradecer aos colegas aqui, que uns por um lado, por outro, mas, ao final, conseguimos chegar nessa convergência de pensamentos, e, ao final, da mesma forma, agradecer também e parabenizar o nosso presidente Adalclever Novo, que, de fato, é o grande condutor de toda esta casa, que fez um belo trabalho nesses últimos quatro anos. Presidente Adalclever, André Quintão, em nome do nosso bloco, em nome do nosso partido, agradecer a vossas excelências por esse esforço. Um abraço, e o nosso pedido também é retirando, assinando-nos para retirar o projeto do fundo, para votar o orçamento nessa tarde de hoje. Olá, presidente. Deputado André Quintão, presidente Adalclever, deputados, deputadas, eu queria agradecer as palavras elogiosas dos amigos que temos aqui na Assembleia, independente de partidos, e dizer que, com muita tranquilidade também, uma coisa, desde jovem, que eu aprendi é respeitar a democracia e a vontade da maioria. durante todo esse processo, houve uma tentativa de convencimento dos deputados, das deputadas, dos próprios prefeitos, prefeitas, de que, na situação fiscal do Estado, este projeto seria uma salvaguarda futura para que pudéssemos cobrar débitos do Estado com os municípios. Para mim, isso era o mais importante, além de uma jurisprudência que pudesse também aliviar os prefeitos numa situação próxima parecida. Nós tentamos fazer esse debate, esse convencimento, sem nenhum método escuso, sem nenhuma pressão, chantagem, cobrança indevida, troca de favores, barganhas. Nós tentamos fazer o debate como deve ser feito, das ideias, da democracia, com audiência pública, ouvindo, aperfeiçoando, apresentamos um substitutivo, contemplando os prefeitos. A intenção da bancada do Partido dos Trabalhadores, e não do governo, mas da bancada, era, de fato, vincular e condicionar a aprovação do orçamento ao projeto do fundo. Chegamos hoje aqui com esse intuito. Mas, ouvindo os líderes, inclusive da oposição, fomos convencidos de que votar o orçamento seria importante por vários motivos para o próximo governo, seria importante para os deputados, seria importante para os demais poderes. Talvez a não votação do orçamento pudesse, já nessa situação tão complexa, complicar ainda mais o esforço que tem que ser feito em todos os estados e no Brasil para a recuperação fiscal. Nós reconhecemos quando somos derrotados, nós perdemos as eleições, e nós não queremos o quanto pior melhor. Nós queremos que o próximo governo tenha êxito, mesmo discordando, e, provavelmente, como a democracia recomenda, estejamos aqui num polo de oposição. Mas, em função dessa reflexão, em função também do respeito aos deputados e deputadas, talvez uma manifestação política nossa de impasse, de obstrução, de protelação, pudesse também ser, de certa medida, apesar de ser regimental, um gesto desrespeitoso com os deputados e deputadas que estão aqui para votar, para votar o orçamento, para concluir os trabalhos. E, principalmente, em relação ao nosso presidente Adalclever Lopes. O presidente Adalclever Lopes fez uma gestão histórica na Assembleia. Conduziu com maestria os momentos mais tensos. Respeitou todos os partidos. Manteve a independência do poder legislativo quanto deveria. Está encerrando uma gestão. Encerrando uma gestão exitosa. muitas vezes, com a má vontade que temos de certos setores da sociedade, sem votar o orçamento, talvez não ia condizer com esse trabalho majestoso que o presidente Adalclever fez. Levando tudo isso em consideração, obviamente, com o aval do governador Fernando Pimentel, nós assinamos o acordo de líderes. Quero depois, com calma, discutir melhor com os prefeitos. Não para provar que o ano já vai ter terminado, mas faço questão porque com sinceridade eu estou convencido de que nós não votarmos o fundo não foi a decisão correta, mas foi a decisão da maioria. E eu respeito a maioria, agradeço a solidariedade daqueles que nos ajudaram, o respeito da oposição e que a gente possa votar o orçamento. E criando bases, e eu concluo, para um convívio na próxima legislatura. Que a gente tenha muito claro isso. a democracia é o valor mais importante que a gente tem a defender no Brasil. E esse convívio começa por atitudes. E a gente toma essa atitude nesse momento, sinalizando para o futuro, para a próxima legislatura, para Minas e para o Brasil. Muito obrigado. Em nome de todo o parlamento, cumprimento o deputado André Quintão, da forma sempre serena, firme e respeitando a maioria com muita democracia. A presidência informa ao plenário que foi recebida nesta reunião mensagem número 413-2018 do excelentíssimo senhor governador do estado Fernando Pimentel encaminhando a indicação 71-2018 do nome do senhor Márcio Rosa Portes para compor a Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno o requerimento número 12.034 da comissão da pessoa de com deficiência publica-se para o artigo fins do artigo 104 do regimento interno em 20 de dezembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa deputado sargento Rodrigues a comissão de segurança comunica aprovação da 34ª reunião extraordinária 19 do 12 dos seguintes projetos de lei 375 deputado Vanderlei Miranda e do requerimento 2015 2018 do deputado sargento Rodrigues. A presidência o prosseguimento da votação de parecer final do projeto de lei 5.457 2018 do governador do estado que cria o fundo especial de regularização fundiária a presidência vai renovar a votação na última na última sessão não chegamos a votar por falta de entendimentos e problemas no painel portanto a presidência vai renovar a votação em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovado parecer de redação final do projeto 1.271 de 2015 que altera a lei 15.424 em discussão não há oradores escritos em certa discussão em votação as senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovado parecer de redação final do projeto 1.602 de 2015 do deputado Ivair Nogueira que altera a lei 7.772 de 8 de março de 1980 que dispõe sobre a proteção a conservação e a melhoria do meio ambiente em discussão não há oradores escritos sem certa discussão em votação senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado parecer de redação final do projeto de lei 5.405 2018 do governador do estado que dispõe sobre a revisão do PPAG PPAG 2016 2019 para o exercício de 2019 em discussão ou parecer não há oradores escritos encerra-se a discussão em votação as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra votado votado aprovado parecer de redação final do projeto 5.408 2018 do governador do estado que altera o artigo 10 da lei 21 527 que consolida a legislação tributária do estado e das outras providências em discussão ou parecer não há oradores escritos em votação as senhoras e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra aprovado parecer de redação final do projeto de lei 5.409 2018 do deputado do deputado Ulisses Gomes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica em discussão não há oradores escritos sem cesse a discussão em votação senhoras e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta vem à mesa acordo de líderes deputado André Quintão Agostinho Patrus Filho Gustavo Correia Tadeu Martins Leite Gustavo Valadares esse acordo é assinado por todos os líderes que representam 77 deputados inclusive ao presidente que seja retirado da pauta desta reunião o projeto de lei número 5.456 de 2018 só um minuto a presidência acolhe o acordo de líderes e determina o cumprimento pela ordem senhor presidente eu acho que nessa hora quando vossa excelência coloca líder Gustavo líder Valadares líder André líder eu acho que a maior liderança dessa casa sem dúvida nenhuma para a gente chegar aqui para a gente votar esse orçamento hoje para retirar desse projeto e por um bom trabalho que teve aqui nessa casa foi vossa excelência todo mundo aqui nós temos 77 aqui companheiros que sabem perfeitamente que é a liderança de vossa excelência nós estamos chegando no final de um mandato de uma legislatura de uma legislatura que essa casa mostrou para que veio e o que nós fizemos e sem dúvida nenhuma vossa excelência conduziu essa casa brilhante eu acho que não tem um deputado aqui que não possa que não tira o chapéu então vossa excelência pode ter certeza sei que vossa excelência não gosta disso vossa excelência não gosta de ser elogiado mas vossa excelência foi sem dúvida nenhuma o presidente e o grande presidente que essa casa teve para os funcionários para todos os poderes e para todos os deputados aqui então hoje nós estamos chegando no final nós estamos chegando no final de um trabalho de uma legislatura e vossa excelência pode ter certeza com toda dificuldade que teve o governo governo estadual nós tivemos uma assembleia que fez a parte dele dela e acima de tudo mostrou que nós com trabalho nós só pressaímos em todas as assembleias da federação mas parabéns vossa excelência e vossa excelência é um vitorioso vossa excelência pode saber que acima de tudo vossa excelência deixa o parlamento mas o parlamento continua com vossa excelência e tem aqui nessa casa amigos que aqui nesses anos todos Adalclef você não fez não foi uma passagem você conseguiu a cativação e conseguiu fazer amigos nessa casa muito obrigado recebo do deputado Alencar da Silveira com primeiro com emoção agradeço a todos e tenho certeza que ele falou não só em nosso nome mas da Unale também muito obrigado então fica aí o agradecimento de todos na pessoa do Alencar inclusive também da TV Assembleia que ele criou muito obrigado prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei 5.406 2018 do governador do estado que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo estado para o exercício financeiro de 2019 fiscalização financeira opina pela aprovação em discussão não há oradores inscritos sem serra essa discussão a presidência nos termos do inciso segundo do artigo 173 combinado com o parágrafo segundo do artigo 204 do regimento interno deixa de receber uma emenda do deputado sargento Rodrigues por falta de pressupostos regimentais a presidência vai colocar em votação o projeto salve emendas em votação a votação é do orçamento salve emendas segunda chamada de votação em votação neste momento está em votação o projeto de lei que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do estado de minas gerais para o ano que vem é a votação do orçamento salvo as emendas vamos aguardar então o resultado da votação votaram sim 39 senhoras senhoras e senhores deputados não 13 senhoras e senhores deputados não há branco portanto está aprovado em votação as emendas e subemendas comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação segunda chamada de votação em votação neste momento então estão sendo votadas as emendas ao orçamento que foram apresentadas durante as discussões na comissão que é a comissão de fiscalização financeira é uma comissão ampliada que tem a participação dos membros da comissão de fiscalização financeira e das demais comissões temáticas da casa a comissão que analisa então o projeto do orçamento anual do estado de minas gerais as emendas estão sendo analisadas separadamente do projeto original que já foi votado vamos acompanhar o resultado votarão sim 52 senhores deputados não houve não nem branco deputado elismar cláudio mundo novo 54 votos portanto não houve não nem branco está aprovado em votação as emendas comparecer pela rejeição a presidência vai submeter matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação não 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 Segunda chamada de votação, hein, votação. Neste momento estão sendo votadas as emendas que já chegaram para a votação no plenário com o parecer pela rejeição. O pareceria este, então, é dado pelos deputados que analisaram o texto na Comissão de Fiscalização Financeira com a participação de membros das demais comissões. Votaram sim nenhum deputado, nenhuma deputada. Não, 54 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada as emendas. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da hora do dia com discussão e votação de pareceres de redação final. A presidência vai suspender por dois minutos para a redação final votar o orçamento e, em seguida, nós aprovamos a redação final do orçamento aqui no plenário. Estão suspensos os trabalhos por dois minutos. Erra essa discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos encerrar a reunião. Antes, porém, pela ordem do deputado doutor Jean Feili. Vamos encerrar. Pela ordem do deputado doutor Jean Feili. Senhor presidente, caros colegas, deputados aqui presentes, eu vou ser rápido, gostaria simplesmente de cumprimentar todos os companheiros, as companheiras, deputados e deputadas, esses quatro anos que passamos aqui juntos, cumprimentar todos os servidores dessa casa, o cerimonial, todos da comunicação, todos os servidores da limpeza, os policiais legislativos, o zela da cantina, esses quatro anos de convívio, o nosso companheiro Riane, que está ali na porta, muito obrigado, Riane, por sua disponibilidade sempre em atender todos nós, deputados, você dialogou e eu creio que o carinho aqui, independente de governo, oposição, é mútuo pela vossa pessoa. Muito obrigado pela disponibilidade sempre em nos receber aqui, nesse espaço, no nosso gabinete. Muito obrigado por tudo, Riane. Fica aí a nossa amizade eterna pelo seu trabalho aqui prestado. Senhor presidente, anteontem, fez 20 anos que eu fui diplomado médico, escolhi medicina como meio de prestar atendimento e cuidar das pessoas, e com muita felicidade ontem fui diplomado pela segunda vez deputado estadual do meu estado, do estado de Minas Gerais, para representar todos os mineiros, mas de uma maneira especial as regiões que mais precisam. Eu só gostaria de relembrar, senhor presidente, que há quatro anos atrás eu fui impedido de chegar na primeira reunião com o então governador eleito, Fernando Pimentel, devido à questão da falta de pavimentação na LMG 677. E a semana passada eu fiz um vídeo naquela LMG, a obra concluída, e hoje tive a satisfação de ir lá no Vale do Jequitinhonha, em Leliveldia, num distrito de Berilo, que se chamava antes Lamarão, devido à lama que era demais nas estradas, e hoje nós vamos lá inaugurar esta obra, e sou grato ao governador Fernando Pimentel por mais essa obra. Na volta de Leliveldia até o aeroporto de Araçuaí, nós sobrevoamos mais uma obra, que é a ponte na comunidade de Itira. Agradecer a todos vocês, o companheiro Hugo, o Renê, que eu vi por ali agora há pouco, um grande abraço a vocês que estão aqui assistindo a essa reunião, a todos vocês, e que no próximo ano nós tenhamos um ambiente, como disse o companheiro André, de muita paz, de muita tolerância, independente das questões partidárias. É naquela linha que o companheiro, o nosso líder, André Quintão, colocou aqui muito bem, que nós possamos caminhar juntos, torcendo e querendo e legislando para o melhor para o nosso Estado. É isso que deve ser o nosso papel aqui nessa Casa. Estando presente aqui nas reuniões, visitando as bases, trabalhando, trabalhando e trabalhando, independente do governo que lá esteja, a nossa posição não é torcer, quanto pior, melhor. Nós, do Partido dos Trabalhadores, sem sombra de dúvida, não faremos isso. Um grande abraço a todos os companheiros, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um abraço a todos os mineiros e mineiras e a todos os colegas aqui presentes. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o deputado Duarte Bichir, deputado Gustavo Santana e deputado Sargento Rodrigues. Muito bem. Presidente Dalmo, senhores deputados, senhoras deputadas, regente de toda Minas Gerais. Chegado o momento de nós nos reunirmos na Assembleia, pela última vez, nessa Legislatura. Quero aqui fazer uma reflexão do nosso trabalho nessa Casa, enfatizar o meu carinho, a minha dedicação, o meu compromisso na condição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quero dizer, presidente, que esses quatro anos nós podemos afirmar que nós crescemos muito interiormente, crescemos muito na capacidade de enxergar o semelhante, ver as dificuldades, lutar pelas suas conquistas e poder chegar aqui hoje. E dizer de viva voz, com o coração aberto, das inúmeras conquistas obtidas através do trabalho de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ficou aprendizado, ficaram muitas lições, ficou o conhecimento desse segmento, que precisa ser reconhecido, que precisa ser trabalhado, que precisa ser valorizado, ouvido e que precisamos, daqui para frente, não mais permitir que essa comissão se apague ou deixe de exercer o seu papel importante na política da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais. Eu olho para trás hoje e posso dizer e enxergar muitas conquistas em favor da pessoa com deficiência nesses quatro anos, mas posso aqui dizer que falta muito, muito a fazer, muito a aprender, muito a garantir para os direitos dessas pessoas. No final desse ano, conhecemos os educadores do Distrito Federal, onde a educação para a pessoa com deficiência não tem terminalidade, onde a pessoa com deficiência entra já na pré-escola e ela vai crescendo, desenvolvendo e não chega, como hoje ocorre em Minas Gerais, o dia da formatura desses jovens, que para eles é um transtorno. Para eles, secretário Rogério, é um prejuízo formarem. Deixam de vivenciar na escola toda a garantia que eles têm das oficinas pedagógicas, dos professores que também são preparados na legislação para lecionar, mas da multidisciplinar, onde você tem o médico, você tem ali o terapeuta ocupacional, você tem a enfermeira, que dá a esses alunos, a esses jovens, o tratamento que eles necessitam. Chega então a formatura. Eles não têm mais condições de permanecerem na escola especial. atingiram o ápice. Aqui em Minas tem o ápice. Daí, aqueles que têm, e são poucos, condições de serem incluídos nas escolas normais, caminham para as escolas normais. Aqueles que, porventura, a deficiência é severa, e eles não têm condições de serem incluídos, inseridos na escola, regular ou normal, voltam para casa. Voltam para casa e o prejuízo é iminente. Tudo aquilo que conquistaram nas oficinas, com o apoio da equipe multidisciplinar, vai regredindo e essas pessoas com deficiência vão para o quarto, tomar medicamento, comerem de forma não mais organizada como era na escola e ficarem abandonados em seus lares. É uma triste realidade que nós temos que mudar. E quero aqui, nessa última fala dessa legislatura, dizer que em qualquer lugar que o deputado Duarte Vestir for convocado, convidado para atuar na defesa dos mineiros, eu estarei também, atento, de olho, participando do debate em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E quero aqui, nesse final, mais uma vez dizer ao futuro governador, que tomará posta no dia 1º, ele que ontem foi diplomado, o governador Romeu Zema, em uma de suas falas, ele disse da possibilidade de revogar a lei de inclusão da pessoa com deficiência no campo do trabalho. É porque, com certeza, não conhece a profundidade, a necessidade das pessoas com deficiência. E nós fizemos um relatório de todas as atividades da comissão. enviamos a equipe de transição e vamos entregar pessoalmente para o governador, após a nossa posse, dia 1º de fevereiro, vamos visitar aquele ou aquela futuro secretário de Educação, entregar uma cópia, fazer um relato da educação da pessoa com deficiência no estado de Minas Gerais, dos seus direitos, do que é feito e do que precisa ser feito, e pedir o apoio do novo governo à causa da pessoa com deficiência. Termino aqui, presidente Daume, cumprimentando os pares, aqueles que permanecerão no parlamento, cumprimentando aqueles e aquelas que deixam o parlamento com as suas missões cumpridas, desejando que aqueles que não mais estarão aqui possam, na sua vida, terem a oportunidade de continuar trabalhando, porque aqui é uma escola, e dizer aos que ficam e aos que chegam, aos novatos, que aqui nós não podemos ter divisões políticas que prejudiquem o estado de Minas Gerais. O nosso partido não é mais o meu PSD e nem o novo do governador. O meu partido é o PMG, é o partido de Minas Gerais, para o qual vou trabalhar incansavelmente, vou trabalhar todos os dias em apoio às coisas boas que o governo nos propor. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minha fala vai ser muito curta hoje, já estamos aí no último dia dessa legislatura, mas não podia deixar de registrar. O meu apreço, pelo nosso presidente Adalcão Everlopes, que soube conduzir o trabalho e os destinos aqui desta casa, eu quero agradecer aqui a todos os funcionários da Assembleia Legislativa, que nos dão condições para exercer o nosso mandato, agradecer a minha equipe de trabalho, parabenizar a todos os meus colegas da noite de ontem, que foram diplomados ontem pelo TRE, desejar a todos um Feliz Natal, um excelente 2019, e que Deus nos proteja e dê saboteiria para a próxima legislatura, que essa casa terá um papel fundamental para a reconstrução de Minas Gerais. Então, desejo a todos um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo, e obrigado aí pela convivência desse meu mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, V. Exª. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria, presidente, também da mesma forma fazer a declaração de voto, trazer aqui, senhor presidente, talvez o governo do PT em Minas Gerais, que até agora continuam todos calados. Eu fiz aqui um desafio e vou continuar fazendo o desafio. Até agora, nenhum deputado do Partido dos Trabalhadores ocupou essa tribuna para cobrar de Fernando Pimentel o pagamento desse terceiro salário. os servidores. Hoje é dia 20 de dezembro. Estamos há quatro dias do Natal e até o presente momento, nada. Eu queria trazer aqui, porque ontem, presidente, a gente viu deputados do PT levantando plaquinha, Lula Livre, eu queria mostrar aqui quem são realmente os heróis aqui em Minas Gerais. Os verdadeiros heróis são esses aqui que eu passo a fazer a leitura, senhor presidente. Faleceu em trabalho, faleceu no exercício da sua atividade apenas no ano de 2018. O sargento Lúcio Roberto Mose morto em serviço no dia 11 de janeiro de 2018. O sargento Claudinei Fiúza Diniz morto em serviço no dia 20 de janeiro de 2018. O sargento Luciano Sérgio Ferreira morto também no dia 21 de janeiro de 2018. O soldado Rogério Júnior Gonzaga dos Reis de apenas 22 anos morto em combate no dia 3 de fevereiro de 2018. O soldado Temístocles Machado da Fonseca Júnior que era casado, deixou dois filhos lá na cidade de Jaíba, no norte de Minas, morreu no dia 19 de fevereiro de 2018. O agente penitenciário Valnei Salvo Costa de 36 anos morto em serviço no dia 12 de março de 2018. O policial militar Sargento Gilmar de Oliveira morto no dia 21 de março de 2018. O agente penitenciário Wagner Eduardo de Castro 31 anos morto no dia 7 de abril de 2018. O investigador da Polícia Civil Sirlan Versiani Guimarães de 39 anos morto no dia 13 de abril de 2018. Também os policiais militares no dia 23 de julho apenas no dia 23 de julho de 2018. O sargento Aguinaldo Marcos de Oliveira Santos o segundo sargento Paulo Ricardo Ferreira da Silva. O cabo Júnior do Santos. O soldado Marcos Vinícius Ataíde Gomes. Esse último. O décimo terceiro policial militar morto agora dia 12 de dezembro. Sabe por quê? Porque nós aprovamos um requerimento em julho de 2017 cobrando para o destacamento da cidade de Verdelândia no norte de Minas a troca da viatura e coletes à prova de bala que estavam vencidos que o governador Fernando Pimentel do PT e o atual comandante-geral da Polícia Militar o coronel Helmut Figueroa de Lourdes abandonou. Eles abandonaram a segurança pública abandonaram os servidores. Esse policial deslocava com o restante da equipe com o preso a testemunha e a vítima para a cidade de Janaúba agora dia 12 de dezembro quando o pneu da viatura estourou pneu careca capotou e o soldado Marcos Vinícius Ataíde Gomes. Senhor presidente e deputado Dalmo Ribeiro Silva foram 13 policiais militares 13 profissionais de segurança pública entre policiais militares investigador da Polícia Civil e agente de segurança penitenciário que foram mortos em serviço ou em razão da atividade e por isso presidente Dalmo eu solicito a vossa excelência um minuto de silêncio em respeito aos nossos heróis que tombaram em serviço defendendo a população de Minas Gerais. Perfeitamente. Passamos então um minuto de silêncio solicitado por vossa excelência. Obrigado. 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 Esse sim, seu presidente. Esses são os heróis mineiros. A esses nossas honras a esses heróis os nossos respeitos as nossas admirações porque são eles os nossos heróis os policiais militares os policiais civis e os agentes penitenciários que morreram em defesa da sociedade. São essas pessoas que devem ser lembradas. Ontem eu vi uma deputada carregando uma placa de Marielle lá do Rio de Janeiro engraçado deputada federal por Minas Gerais porque que não pôs o nome da professora lá de Janaúva que morreu queimada lá naquela creche não lembram da professora mas querem aquilo que dá ibope querem aquilo que dá palanque querem aquilo que enalteça a corrente ideológica partidária. Por que não lembraram daquela professora que morreu queimada lá em Janaúva defendendo e retirando as crianças para que mais crianças não pudessem ser atingidas pelas chamas? Ninguém lembrou. Ninguém lembrou. Levantou placa. Por isso, presidente eu encerro aqui a minha declaração de voto. A essas pessoas e a digníssima professora essas são os heróis são servidores públicos que morreram em serviço morreram em combate ou em razão da atividade. A essas pessoas nós devemos enaltecer. Essas pessoas é que nós deputados devemos honrar elogiar lembrar porque esses sim serviam à sociedade. Esses serviam à sociedade e é esses que devem ser lembrados como heróis como pessoas honradas que tombaram em defesa da sociedade. Muito obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Após o deputado Rogério Corrêa. Sr. Presidente, deputado Dalmo Ribeiro, senhoras e senhoras, eu gostaria de, em primeiro lugar, de manifestar a minha tranquilidade e até mesmo alegria com essa oportunidade de votação do orçamento para 2019, mesmo porque o futuro governador, Romeu Zema que estará assumindo o Estado no dia 1º de janeiro precisará de um orçamento para poder governar o Estado. E, nesses últimos quatro anos, nós estivemos na oposição. Bravo, firme, não permitindo os abusos que ocorreram aqui em Minas Gerais, pelo menos que teve o nosso protesto. E eu espero que, a partir de 2019, nós vamos estar apoiando o futuro governador Zema para que ele possa ter a tranquilidade de governar esse Estado que está lastimável, está o caos, principalmente na área da saúde pública e isso nós testemunhamos quatro anos como presidente da Comissão de Saúde. Minas deu o mau exemplo a todos os Estados brasileiros. E eu quero, senhor presidente, rapidamente, de fazer uma leitura de dois ofícios que eu recebi que mostra o estado de calamidade que está em Minas Gerais. O primeiro ofício é de um funcionário do Estado, um pobre funcionário do Estado, e ele me diz através dessa mensagem que ele mandou para mim. caro deputado Carlos Pimenta, diferentemente da grande maioria de trabalhadores que receberão o décimo terceiro salário neste mês de dezembro, o décimo terceiro salário que eu merecidamente deveria receber significa a única condição que teria para dar um singelo presentinho aos meus três filhos, mas principalmente para comprar os materiais escolares para eles no ano que vem. Veja bem que situação. Sinto-me bem, sinto-me na verdade um trapo, absolutamente um nada ao saber que não receberei essa gratificação que constitucionalmente tenho direito. É duro viver num Estado em que o governador deixa de lado os servidores. É triste olhar para trás e constatar que depois de um ano de trabalho, de sofrimento em ter e ver que ter o seu salário parcelado, agora não terei o décimo terceiro salário. Sei que o senhor doutor Cáscoco pode fazer, mas tenho acompanhado a sua luta e sua posição firme como parlamentar da oposição. Receba esta manifestação como desabafo de um dos milhares de servidores públicos que, mesmo decepcionado, ainda consegue ter a capacidade de indignar-se. Esse comunicado, essa mensagem, meu caro Dalmo, que me foi encaminhado por um servidor da cidade de Montes Claros, ele, na verdade, é o desabafo de mais de 400 mil servidores. dos 14 milhões de desempregados do Brasil também, porque chega no mês de dezembro, o mês de dezembro é simbólico, a pessoa conta com aquele décimo terceiro salário para poder comprar um presentinho, como ele disse aqui, mas a grande parte desse dinheiro é guardado para o ano que vem, para esses trabalhadores poder comprar o material escolar para os seus filhos e poder fazer face a alguma outra despesa. Quero terminar, Dalmo, também fazendo a leitura de uma mensagem de um prefeito, prefeito de Minas Gerais. O final do governo que se encerra é o último ato de uma comédia desastrosa que trouxe tanta incerteza, tanta desilusão ao Estado mais conservador do país. Se Minas era considerado o Estado da serenidade das iniciativas pioneiras que norteava as decisões políticas brasileiras, a partir deste governo fica o mau exemplo e a desmoralização do bom nome das Minas Gerais. Como prefeito, sinto uma tristeza e decepção profunda em saber que o desastre da minha administração, dele lá, do seu município, termino, Dalmo, só para terminar, que o desastre da minha administração não é causado pela incompetência ou mesmo por qualquer ato de improbidade e sim pela falta de responsabilidade deste malfadado governo, que não só acabou com o Estado, como também desmoralizou e complicou centenas de governos municipais. Não sei se terei forças e condições de completar os dois anos que me restam como prefeito da minha cidade. Só me resta a esperança de conseguir o mínimo necessário para não deixar o meu povo sem o atendimento básico da saúde, da educação e das ações sociais. que o bom Deus nos ajude. Então, isso aí é um retrato, é um retrato desses quatro anos que vivemos, desse desgoverno do então governador Fernando Pimentel, que queria agora empurrar um projeto para poder legalizar os seus atos de incompetência e a gente vê aí que Minas é o Estado da desmoralização, é o Estado em que nos envergonha e nós estamos aqui hoje, encerrando essa legislatura, volto na legislatura seguinte, com pesar, com tristeza de saber que pouco foi feito pelos mineiros, uma desmoralização dos servidores e eu espero, sinceramente, que a partir do ano que vem seja o ano da reconstrução das nossas Minas Gerais. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Deputado Dalmo Ribeiro, eu queria, em primeiro lugar, despedir da nossa Assembleia Legislativa agora que ganhei um mandato através de uma votação que considero importante, mais de 131 mil votos para deputado federal. E essa despedida faço a todos os deputados, deputadas, aos servidores dessa Casa, com os quais tivemos uma convivência de quatro mandatos e durante esses 16 anos podemos aqui apresentar emendas constitucionais que aqui foram aprovadas, relação profícua com o funcionalismo público, fui deputado às vezes de situação, às vezes de oposição, mas com certeza quis deixar aqui uma marca da defesa da democracia e da defesa da liberdade. E é exatamente isto que me traz a fazer aqui essa despedida. A democracia é algo fundamental em se fazer a defesa. E democracia é saber conviver com diferenças, é não permitir que exista a intolerância e é isso que marca o processo democrático do Brasil, o processo do Parlamento. As diferenças existem, continuarão existindo e são neste momento da vida política brasileira muito acirradas porque as diferenças são grandes. Eu estarei, por exemplo, lá em Brasília agora, defendendo a previdência pública contra o desmanche da aposentadoria dos servidores públicos, contra a reforma trabalhista da CLT que certamente vai diminuir muito os direitos e os ganhos dos trabalhadores brasileiros. Estarei em Brasília para fazer uma defesa contundente do sistema democrático brasileiro. e eu passaria uma parte ao deputado João Vítio Xavier, se você lhe permitir. Neste momento, depois eu posso até ortogar a Vossa Excelência. Nós temos encaminhamento, não cabe a parte neste momento. Então, deputado, gostaria muito de escutá-lo, mas quero aqui fazer essa despedida, é claro, marcando aquilo que também me levará à Brasília. Fiz uma campanha muito clara com os meus objetivos, sejam eles de defesa da educação pública, estarei lá lutando, por exemplo, contra a escola sem partido e a favor de uma escola democrática sem censura, estarei lá defendendo pontos que terão, evidentemente, divergência com vários outros deputados, mas quero que essas divergências fiquem no campo das ideias, como nós buscamos tratar isto aqui, mas sempre defendendo o direito de liberdade de expressão. Se nós liquidarmos com o direito de liberdade de expressão, nós terminamos com o processo de democracia. Por isso, presidente, assim como nós fizemos aqui um minuto de silêncio solicitado pelo deputado Sargento Rodrigues a soldados, cabos, policiais, civis e militares que morreram na defesa do seu trabalho, eu faço também aqui uma defesa para que a polícia brasileira, incluindo a federal, possa sim conseguir descobrir e punir quem matou Marielle. Marielle é uma vereadora carioca que defendia negros, defendia homossexuais, tinha sua bandeira e foi eliminada por causa da política, assim como uma professora foi aqui também assassinada em Janaúba. Então, presidente, em defesa da democracia e da pluralidade, eu pediria à vossa excelência, terminando minha fala, que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em relação a Marielle Franco e também em homenagem à professora de Janaúba. Perfeitamente faremos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Presidente. Com a palavra o deputado João Vítor Xavier. Deputado Rogério, gostaria que Vossa Excelência acompanhasse, porque certamente é uma parte que gostaria de ter dado a sua fala e agradeço muito a deferência do presidente Dalmo. Muito provavelmente nós somos diferentes em quase tudo no campo ideológico. Eu sou um liberal na economia e um conservador nos costumes. Vossa Excelência é o oposto. Vossa Excelência é um conservador na economia e um liberal nos costumes. Mas, acima de tudo, eu aprendi, nesses 10 anos de parlamento, a respeitar quem pensa diferente de mim, a conviver com quem pensa diferente de mim, a tolerar as divergências e a entender que a gente sempre tem o que aprender com quem pensa diferente de nós. E, acima de tudo, a gente tem que trazer para essa casa e para qualquer casa parlamentar os valores da verdadeira democracia. São os valores da tolerância, do respeito, do debate de ideias e não do debate de pessoas. Provavelmente alguém já deve ter citado, nas últimas horas, a célebre frase de Montesquieu, que dizia que pode discordar de absolutamente tudo o que o senhor pensa, mas que lutará até o último dia para que o senhor possa dizê-lo. Porque aqueles que hoje lutam para que o adversário não possa se manifestar, não sabem que amanhã serão eles tolidos pelos seus próprios adversários. Porque é assim que funcionam os regimes de exceção. Sejam eles de direita, de esquerda, sejam eles monárquicos, qualquer um que seja, aquele que hoje luta contra a fala do seu oponente é aquele que será tolido amanhã quando o seu oponente estiver no poder. Não sou do PT, não simpatizo com o PT, não acredito no PT e já disse a vossa excelência várias vezes que considero que o PT errou em muitos momentos. Como considero que o meu partido tem errado em diversas ocasiões e muito me envergonha também por algumas das suas figuras e algumas das suas posturas nos últimos anos de vida pública. Mas isso não me tira a obrigação de reconhecer a virtude dos homens, dos parlamentares e das pessoas que se colocam à disposição da Constituição Democrática e do debate democrático. Vossa Excelência, leve para Brasília o meu respeito que adquiri nesses oito anos de convivência. Sempre uma convivência ideologicamente oposta. Foi difícil concordar com o senhor na maioria dos momentos, porque nós pensamos diferentes. Mas que bom que nós podemos estar aqui representando aqueles que nos elegeram e que pensam diferente, porque é importante, é importante que essas pessoas sejam representadas. É importante que pessoas que, como eu, acreditam numa economia mais liberal, numa menor intervenção do Estado, tenham espaço aqui. E é importante também que pessoas que pensam como o senhor tenham espaço, porque se não existissem pessoas que pensam como o senhor, o senhor não estaria aqui eleito pelo voto popular. Eu acredito na democracia. Estou muito doído nos últimos tempos, estou muito machucado com o que estou vendo e estou muito desanimado. Estou desanimado com os corruptos, com os intolerantes, com os desrespeitosos, com aqueles que não sabem conviver com o processo democrático. E peço muito a Deus que essas pessoas sejam tocadas pelo Divino Espírito Santo, para que elas possam compreender a beleza da democracia na sua essência. e entender que, quando temos a tolerância de conviver com aqueles que são diferentes de nós, nós nos tornamos pessoas melhores. Eu já tentei várias vezes entender o que é que me trouxe para a política. Sou um jornalista, sou um radialista, uma pessoa da comunicação. E cada vez mais eu compreendo que Deus me colocou aqui para poder aprender a conviver com o diferente, a respeitar as ideias distintas, e aprender que o meu ponto de vista nem sempre é soberano, na maioria das vezes também não é o correto, e que se eu aprender um pouquinho com aquele que está ali do lado, eu posso me tornar uma pessoa melhor e posso ajudar a sociedade a ser melhor. Desejo a V. Exª um excepcional mandato em Brasília. Tenho certeza que praticamente tudo que o senhor defenderá em Brasília será diferente do que eu acredito, mas acredito que a diferença faz parte da democracia e que só nos tornaremos um país verdadeiramente democrático quando aprendermos que aqueles que pensam diferente de nós, eles são capazes de dar contribuição e trazer uma visão distinta que melhorará aquilo que nós também estamos criando. Boa sorte à V. Exª. Leve o meu respeito, leve o meu abraço de amizade acima de tudo, porque aqui o que deve disputar são as pessoas com as suas ideias. As ideias disputam, as ideias são divergentes, as ideias são combatidas, as ideias são discutidas, e não as pessoas. Boa sorte à V. Exª no seu mandato em Brasília. Muito obrigado, V. Exª. Ao encerrar os trabalhos da 18ª Legislatura, gostaria de também, em nome da mesa, presidente Adalcaev, meu particularmente, agradecer a todos os deputados e deputadas durante essa convivência de quatro anos. Nesse plenário, travamos importantes debates, discussões relevantes para o nosso povo de Minas Gerais. Estamos encerrando com dever cumprido. Aqueles deputados que irão para a Câmara Federal, os votos de muito sucesso, aqueles que, lamentavelmente, não retornam, também o nosso reconhecimento de trabalho pela dedicação ao longo da história que ficaram conosco. Quero agradecer a todos que participaram conosco. Aproveito para estender aqui, na pessoa do nosso secretário-geral, doutor Guilherme Ribeiro, todos os nossos assessores de plenário que puderam caminhar conosco esses dois anos que aqui estive, como segundo vice-presidente, sempre procurando trabalhar com honradez, com dedicação, dirigindo os trabalhos desta Assembleia Legislativa. Por esta razão, mais uma vez, quero agradecer todos os nossos servidores. Particularmente, quero agradecer o nosso gabinete, todos os deputados que aqui também estiveram conosco durante esse período tão importante que hoje encerramos nesta última sessão de nossa legislatura. Fica aqui, também ao meu lado, o deputado Rogério Corrêa, como secretário também da mesa, os nossos agradecimentos. Desejando a todos que aqui passaram, que estiveram conosco, votos de um Feliz Natal, de muitas realizações, felicitações, e que tenhamos, com certeza, com as bênçãos de Deus, um ano novo abençoado, muito por mim, senhor, e, com certeza, será também para o bom desempenho, do Parlamento Mineiro. Assim, assim sendo, desejamos, com certeza, que o governo próximo possa também trabalhar juntamente com o Poder Legislativo, juntamente com essa casa, da melhor maneira possível. Desejamos ao governador Zema, onde pudemos estar com ele ontem, já tivemos outros contatos, que possa contar também com o Parlamento, na Constituição de propostas, garantindo, acima de tudo, o desenvolvimento de nosso Estado. Deputado Almeida. Assim sendo, pela ordem do deputado Alencar. Trinta segundos que eu não poderia deixar também de gerar todos os nossos funcionários. A essa casa também, um ótimo Natal. Ao deputado Rogério Correia, que há trinta anos atrás, nós disputávamos a nossa primeira eleição, e chegávamos na Câmara de Vereadores. Rogério teve o mandato interrompido, uma legislatura, nós estamos aí até hoje, e sempre no mau respeito. Eu acho que V. Exª faz o seu papel, V. Exª é o deputado, e eu gostaria de parabenizar a colocação do deputado João Vítor Xavier. Acho que foi perfeito. V. Exª, acima de tudo, é um amigo que temos aqui, as divergências ficam no plenário, fora do plenário, a gente sabe como é bom tomar uma cerveja, como é bom conversar, e como é bom, acima de tudo, na convivência. E é essa convivência. Ontem eu ficava assustado, depois de, na minha nona diplomação, toda vez que eu vou buscar um diploma, de parlamentar, sempre com votações expressivas, que nós tivemos, sempre lutando, V. Exª sabe, pela unificação das eleições, pelo fim das emendas parlamentares, por uma nova constituinte, por uma nova reforma partidária. Não adianta chegar a essa casa com a micharia de voto, para ter mandato. A minha opinião sempre foi essa. Para ter mandato, tem que ter voto, deputado Dutal. E a gente vai ver. E ontem, pela primeira vez, eu vi o TRE não colocar o número de votos nos diplomas. Eu gostaria de deixar aqui o meu protesto também aos nossos amigos do TRE, porque os nossos diplomas esse ano não têm o número de votos. Então, nós estamos vendo chegar, nós estamos vendo companheiros nossos que foram trabalhar, que fizeram, escolheram partido errado, e partido tem que acabar. Na minha opinião, nós temos que pensar num Brasil novo. e nós estamos vendo como a gente chega aqui com 20 mil, com 15, com 14, e deputado com 17, com 18 mil votos, e deputado com 40, 45, 50 mil votos fora. Então, isso não pode acontecer. Para ter voto, para ter mandato, tem que ter voto. E aí, eu gostaria de continuar lutando pelo distritão, eu gostaria de continuar lutando pela unificação das eleições, eu gostaria e vou continuar lutando por uma nova constituinte. Não, eu tenho muito medo do que vem aí no próximo ano, do que eu vi ontem naquela diplomação, eu vi ideias sendo colocadas diferentes, o pessoal para esse tipo de agressão, e esse plenário nunca tivemos isso. Nós nunca saímos aqui, e vai acontecer se continuar da maneira que a gente está pensando. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos um novo governo, um governo que vai ter que ter a colaboração dessa casa, e aqui eu quero me colocar à disposição, eu quero continuar lutando pela redução dos impostos, nós retiramos uma emenda a pedido do Partido Novo, que toma posse, nós tínhamos uma emenda para voltar o ICMS da gasolina pelos 23%, pelos 23%, nós recebemos a ligação da equipe de transição, do deputado Guilherme, pedindo a retirada dessa emenda, e o compromisso de que no próximo governo, o mais tardar aí, fevereiro, março, abril, nós estaremos voltando com ela, voltando, um erro que foi feito nessa casa, de passar o imposto para 31%, aumentando a gasolina, aumentou tudo, o deputado Dalmo, vossa excelência, sabe disso, e como eu, vossa excelência, e João Vitor Xavier, e outros aqui, nós votamos contra, os aumentos de impostos, então, o que acontece? Nós precisamos sim, mas eu fico aqui, não adianta ter um pensamento novo com as novas leis. Quero deixar aqui também, ontem eu vi, o governador Zema, na hora da confusão, a segurança toda, pegar, tirar ele dali, ele volta 20 minutos depois, e ele sabe perfeitamente, tudo que ele falou, de andar de Uber, de andar de avião de carreira, de morar num apartamento, igual o nosso, igual o meu, de vossa excelência, do deputado, isso é impossível hoje, na atual conjuntura, porque a partir de agora, e a partir do dia primeiro, a vida dele não vai ser dele mais, e isso ainda não entendeu, isso ainda, um novo que está chegando, está vendo que, está vendo que, nós temos um novo, no partido, mas um velho, nas leis que estão aí. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui, que nós estaremos lutando, por uma Minas cada vez melhor, uma Minas muito melhor, até hoje, foi dramático o final, do governo do Pimentel, repito o que eu já falava aqui, há mais tempo, quando a gente via companheiros, esquecendo do passado, e aí a gente lembra, de Amilca Viana Martins, nosso companheiro, que um dia, na disputa eleitoral também, ele lembrava que, amigos todos são, como aves de arribação, se faz tempo bom, ele vem, eles vêm, se faz tempo mal, eles vão. E no próximo governo, eu tenho certeza, que no início vai ser difícil, mas nós temos que ajudar, a fazer um bom governo, com muita independência, com muita tranquilidade. a Vossa Excelência, em meu nome, em nome da Unale, em nome de todo o colegiado, de presidentes, todas as assembleias, nós queremos que a nossa assembleia continue sendo o exemplo para as assembleias de todo o Brasil. Parabenizo a Vossa Excelência também, por ter o companheirismo que nós tivemos na mesa, em mais essa legislatura, nós estamos na mesa aí já há anos e anos, vamos continuar trabalhando. A Rogério desejando uma boa, um bom mandato na Câmara Federal, e para os nossos funcionários, um ótimo Natal. Vou terminar, deputado Daum, lembrando que o governador já colocou a viola debaixo do braço, já foi embora, agora nós precisamos de um novo governo, um governo que possa fazer diferente, uma Minas melhor para os nossos filhos, Vossa Excelência. Um abraço para todo mundo, muito obrigado, que Deus continue nos protegendo. Obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a solene, destinado ao encerramento da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura, a realizar-se a seguir. Levanta-se a reunião.